A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela até fica pensando na guerra da guerra e a pensar na guerra da guerra Vou como se escraina se me agachar que a possível noite saia Aqui, segundo a mim, chega a água Fiove Não existe nela ficar quieta Ela quer transformar o mundo e começar outra vez A CIDADE NO BRASIL A guerra é uma dose de hoje e eu tive a visitá-la comigo como é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL